Nos últimos dois anos houve a maior criação de parques da história do Brasil, mas esses parques precisam funcionar e para isso estão sendo lançados dois grandes movimentos. O movimento é de terceirização de serviços em dezenas de parques brasileiros, mediante um processo de citação que está em curso, que tem investimentos previstos de mais de R$ 150 milhões. De outra parte, hoje, são sendo lançadas aqui as trilhas de longo alcance, são seis grandes trilhas, são 13 mil quilômetros que serão constituídas essas trilhas, como são em outros países. Fazer com que os parques naturais sejam centrais na economia do Brasil, nas economias regionais, que desenvolvam o turismo natural, que é o maior potencial do nosso país. Porque à medida que cuidarmos melhor dos nossos parques e o fizermos abrindo para o mundo, nós estaremos contribuindo também, não só para o Brasil, mas também para o planeta. Teremos aí, sim, parques para o planeta. O turismo é uma atividade, uma das atividades que mais crescem no mundo. E dentro do recorte do turismo, o turismo sustentável, o turismo de abertura, o turismo natural. E é isso que nós estamos fazendo no Brasil. Dentro de um programa de fomento para essa atividade do nosso país, é que nós estamos lançando este programa de trilhas, de trilhas de longo percurso e de conectividade, criando uma governança, uma parceria entre o Ministério do Turismo e o Ministério do Meio Ambiente, para avançarmos nessa atividade que é tão importante do mundo, que leva tantos visitantes, tantos caminhantes e não tem nenhum lugar do mundo um tamanho potencial como o mundo. Legenda Adriana Zanotto